E aí pessoal, olha mano, esse é o meu canal, eu já tinha feito um vídeo nele, mas eu não, eu não, ninguém viu, aí eu tipo, apaguei, aí eu tô refazendo outro vídeo, eu já fiz vários vídeos pra esse canal, mas eu não, eu só consegui postar um que deu certo, e tipo assim, eu tô postando esse vídeo porque, tipo, eu não pretendo que alguém, alguém veja esse vídeo, mas tipo assim, eu só, tô começando a postar vídeo de Sobogás, eu jogo esse jogo há muito tempo, mas tipo, não, não tipo, postei um vídeo já dele, mas tipo assim mano, eu pretendo, é, trazer esses vídeos pro canal e tal, mas era só, era só isso cara, Era só essas novidades pra vocês, e falou!